Eu sou a Mayara, eu tenho 19 anos, sou estudante, frequento os estádios desde 2006 e desde 2011, 2012, que eu sou componente da torcida organizada Ser Amor. Como foi que começou essa paixão pelo clube? Bom, o meu tio, ele era componente da Ser Amor, muito conhecido, foi um diretor de bateria e tudo mais, e eu cresci vendo a participação dele ativa na torcida, cresci vendo a Ser Amor, então eu achei que aquilo era muito, como é que eu posso dizer, empolgante, eu cresci com aquilo na cabeça, eu quero ser a Ser Amor, eu vou ser a Ser Amor. Então, quando eu comecei a andar no estádio com meu pai, foi que eu falei, bom, é isso, eu quero, então, foi razão. Houve alguma resistência, tu vir para o estádio ou não? Sim, nunca, né? Aquele negócio da família, achar que mulher não tem que estar no estádio, e achar que o estádio é pior, e que a gente não pode ir para o estádio porque tem briga, porque a sociedade também é artista, vai fazer isso. E você? Eu sou a Caroline, tenho 29 anos, sou mini core, minha paixão começou desde que meu pai começou a me levar para o estádio, né? Então, assim, torcida é consequência, né? Então, assim, entre os meus 17 anos, comecei já a envolver mais, né? Desde então, sou completamente apaixonada por São Tomás, com muita pesquisa, hoje o clube é a pesquisa. O que é que você sente quando está no estádio, ver a possibilidade de entrar, que me chama? Assim, eu já fiquei, eu já tentei me afastar, sabe? Já tentei, assim, tanto assim que a minha mãe... Meu pai não, mas a minha mãe já é mais, sabe? Ela é mais cabeceira e tal, ela não quer muito que eu vá. Até hoje, assim, dia de jogo, ela me liga, ah, tu vai para o estádio. Mãe, já são muitos anos que eu vou para o estádio, toda a vida a senhora me liga para saber se eu volto. Eu vou, pô, mas assim, para mim é um sentimento único, sabe? Eu já tentei essa minha fachada, esse por fora, né? Mas é muito, muito difícil. A torcida, realmente, você tá ali cantando, brincando, incentivando para ser considerada, né? É bem importante. Uma vez me sente, qual é o objetivo? É, isso mesmo. Meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos, sou estudante, sou componente da Leões da Tufi. Como foi que começou a Caixinha? Assim, o meu pai, ele não queria que eu andasse no estádio, porque ele fosse em Ceará. Uma prima minha me levou escondida para o jogo, eu tinha 10 anos, ela me levou para o Castelão, né? Castelão é a primeira vez que eu tinha ido para o jogo, eu tinha 10 anos. Aí eu fui nesse jogo escondida, ela descobriu, aí me voltou de Caixinha e não deixava ir para o estádio nenhum. Aí eu acompanhava pela TV, jornal e tudo, aí quando eu fiquei de maior, não. É o Fortaleza, é estádio, eu comecei para o estádio. Em 2013 eu comecei a ser componente da Tufi e não tem nada que faça eu sair do Fortaleza e da Tufi para mim, só não estar acima da minha família e de Deus. Até a minha família eu deixo um pouco de lado pelo Fortaleza. eles rolam muito cobrança de almoço em família, eu deixo de estar a prestar jogo e tal. Dia das Mães. Dia das Mães de 2016 a gente foi campeão, então eu estava lá no estádio e vai estar com a minha mãe. É bem isso mesmo. A gente, quem ama mesmo entende como é a pesação que você conseguiu. E vocês? Bom, eu sou a Monalisa, sou administradora, hoje eu estou com 44 anos e há 40 anos eu sou torcedora de ferroviário, eu era mascote de entrar junto com os jogadores, tenho a minha camisa quando eu tinha 5 anos até hoje, que é uma relíquia e como a nossa amiga falou, realmente a paixão é inexplicável. Ninguém tem como conciliar, ter uma palavra para que é o amor que a gente tem pelo nosso grupo. Eu particularmente eu acho bonito o espetáculo do futebol, é uma coisa que eu acho belíssima. Eu sou uma mulher que ama o futebol, gosto de futebol, gosto de saber o que os jogadores vão fazer, qual é cada posição, o que bom que eles têm para nos oferecer. E a felicidade de um gol é algo surreal isso daí. Então assim, é algo que eu acho relacionado ao futebol isso daí. Bom, meu nome é Stephanie, tenho 19 anos, sou modelo, e minha paixão pelo futebol começou quando eu era criancinha, já vem de geração, vou, pai, passou pra mim, agora que meu irmão tem 4 anos, também é fanática. E começou quando meu pai me levou ao estádio, ele era da Falange Coral, a nossa torcida organizada, e começou a me levar, eu ficava junto com uma torcida pequenininha também, ainda tenho a minha primeira camisa, que eu uso até hoje, né, Karen. E eu acho assim, que eu passo por muita... com a minha família não tem muito isso de não vai para estádio, é errado, porque todo mundo torce. Data comemorativa, se comemora no estádio, aniversário, a gente comemora no estádio, sempre todo mundo junto, então é algo muito lindo, e nada faz parar a paixão. Até só fortalece, como a família, por exemplo. Gente, o que é ser mulher não é possível organizar. É quebrar tabus, né, enfrentar o preconceito hoje em dia. A torcida não é diferente da sociedade, existe diferente de todo dia, tem um preconceito maior, é verdade, né, até hoje mulheres não podem ocupar determinados cargos só pelos satisfatos de ser mulher, né. E a gente tá aí, mostrando que a gente é torcida, né, somos torcida, e nada vai nos falar, a gente tem que não nos acrinhar diante disso, a gente tem que mostrar que a gente é forte, que a gente pode sim, que a gente tem plenas condições de falar isso de tal forma, da mesma forma que ele. A gente tem uma tarefa, na realidade a mulher, como sempre eu acho, é um pensamento meu, nós dominamos qualquer coisa que a gente vai fazer. Então cabe a nós, mulheres, mostrar aos homens que a gente está aqui pra contribuir, não pra ser mais nem menos, pra contribuir pra torcida. E as mães, eu como mãe, papel de mãe, eu venho muito do princípio que eu tenho que ensinar os meus filhos que ele tem que respeitar uma mulher e assim, quando ele crescer, ele vai conseguir respeitar uma mulher porque eu ensinei, a não ser que por uma fatalidade ele tenha um pensamento errado sobre isso. Mas eu vou implantar neles daí. E justamente essa questão de assédio, de achar que a mulher só vai pro estádio porque ela só tem um fundamento lá na torcida. E isso é muito triste porque... Por que que a gente não pode gostar de futebol? Por que que a gente não pode se sentir feliz em ver a nossa torcida ali, né? Tocando, brincando... Por que que a gente não pode gritar com eles? Isso, exatamente. Então assim, a gente tem que quebrar esse tabu, como na sociedade também, que todos os dias a gente sofre. Todos os dias. É no ônibus, é no táxi, é no carro, é dirigindo. Toda coisa que a gente sofre, um salário que é totalmente inferior aos demais, na mesma função, isso não é ser feminista. É só uma questão de igualdade, é só uma questão de... Acho que toda mulher é feminista. É. Não pode dizer que nenhuma mulher é feminista, que... Tudo bem, umas lutam mais do que as outras. Isso. Porque é diferente, é mais fácil você se acomodar, né? Diante daquilo, porque a gente vê que... O preconceito é muito bom. É verdade. É muito bom. Tem momentos que a pessoa se desgasta, né? É. Aí vê, aí não, eu não vou, eu não vou lutar, porque não adianta, porque vai ser sempre assim. Voto do cinto, né? Eu tenho que aceitar, né? A gente não pode aceitar. A gente tem que ir lá e mostrar que a gente pode. Por que não? Mas eu acho que a gente tá conquistando respeito aos poucos. Tá. Mas é muito triste você ir pro estádio e não ter respeito, ser assediada. Isso é horrível. Muitos homens acham que vamos pro estádio pra arrumar paquera, pra se aparecer. Vai atrás dos jogadores. A gente pega só os torcedores. A gente pega só os torcedores pra ir atrás de homem e homem a gente encontra em todo caso. Exatamente. A gente usa o estádio pra exercer a nossa paixão. E às vezes eles podem pensar assim, não, vão assistir o jogo só pra ver as pernas dos jogadores. É. Gente, desculpa. Tá longe isso aí, porque perna a gente olha em qualquer lugar, tá? Não existe. Não existe. Eu vou pro estádio pra arrumar, mas a gente andando na esquina, a gente tava indo. Exatamente. Qual a diferença do nome da esquina pro nome do estádio? Isso. E a gente, no estádio eu vejo muitas mulheres que tem participação mais ativa do que muitos homens. E pra mim, particularmente, eu acho que é isso. Eles têm medo de que as mulheres ocupem o lugar deles, né? Que as mulheres cheguem e dominem o que eles dizem, né? Que eles titulam o ser deles. Nós tivemos uma campanha recentemente, que é, nós temos um grupo. Na realidade, nós, eles estão falando, nós não somos de situação organizada. A gente participa das Sereias Corais, que é um grupo que a gente só aceita as mulheres. Não é o clube da Luluzinha. Na realidade é porque, às vezes, as mulheres não querem entrar em grupo do WhatsApp, porque realmente os meninos são mais... Assédio. É, assédio. E os meninos falam bobagens, alguns palavrões, e tem mulheres que não aceitam. E muitos dos maridos não aceitam as mulheres naqueles grupos. Então, foi feito a Sereias Corais. E, recentemente, a gente fez uma nota de repúdio, generalizando no sentido de que o homem, ele não pode assediar a mulher se ela não quer. Se ele chegar e ela disser não, é um ponto final. Não tem vírgula, não tem reticência, não tem um talvez. É ponto. É um respeito mútuo. Da mesma forma que uma mulher pode assediar um homem, porque existe isso também, se ele não quer, ponto. Eu acho que é uma questão de respeito mesmo, entendeu? E a gente sofreu muito sobre isso. Eu fui muito criticada com essa nota. Foi. E teve um efeito contrário. Eles não aceitaram. Foi um efeito... Foi como outro curso, entendeu? A gente queria um apoio. Alguns apoiaram, lógico. Mas a maioria... Teve uma pressão. Foi. Teve uma pressão que nós tivemos que... Porque a gente estava errado. A gente tem que aceitar o assédio. E nós tivemos que colocar uma outra nota pedindo desculpa. Né? E pelo... Porque nós... Não. Porque na realidade a gente generalizou, né? Sim. Quando você faz uma nota, ou uma circular, ou uma... Quando você não tem o nome do A, do B e do C, então você generaliza. Pra eu não ser injusta com o A, nem com o B, nem com o C e nem com o Z. E aí foi generalizado pra gente pedir na torcida pra que ela não assediasse, Que ela respeitasse... Os homens, no caso, respeitassem os... As meninas. De uma forma geral. E aí foi... Foi totalmente contrário. Eu me senti muito mal. Porque eu vi que realmente ainda existe um pensamento muito machista. Até quando a gente pede um socorro. Né? Que a palavra, vamos usar assim, socorro. Que é justamente sobre isso. Sobre a... Você... Pedir que tenha um apoio. Porque existem homens de bem. Existem mulheres de bem. Existem... Pessoas também que vão pro estádio pra... Assediar. Né? E tem o pensamento de que qualquer mulher que está lá, ela está disponível. Esse é o meu pensamento. E nós das sereias. Então assim... Quando você vê uma mulher bonita. Você tem que olhar. Porque não. Pode olhar. Mas até chegar naquela pessoa, você tem que ter todo um... Um resguardo. Um respeito. Você admirar e você assediar. E isso é diferente. Ele tem que saber essa diferença. É diferente. Você chegar a ver uma mulher bonita e você falar. Você é bonita. Pronto. A outra coisa é você fazer... É gostoso. Nossa. Gostoso. Aqueles comentários que a gente prefere nem falar. Porque até vergonhou. É passando. Que demais. Comentários. Muito. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Porque a mulher ela tem que saber o limite das coisas. E infelizmente a gente está no século 21, mas a gente ainda segue isso. Embora a gente está ganhando espaço, até... A gente tem brechas, né? Já. Já consegue. A gente tem brechas e a gente quer juntar todas essas brechas para fazer o espaço. E as pessoas não querem ceder. Não querem ceder o que a gente quer. Tem muita resistência pela parte mais comum também. A gente pode reparar. A gente luta com preconceitos até dentro de casa. Já conseguimos isso. A gente luta com preconceitos dentro de casa. A gente luta com preconceitos em todos os lugares. Minha torcida tem 35 anos de resistência. Se você for olhar... Há 10 anos atrás eu falava muito das coisas que se falam hoje. Imagina 35 anos atrás. Imagina isso. 35 anos atrás uma mulher numa torcida organizada lutando pelo espaço dela. No tanto que se no futebol já é difícil, nas torcidas são organizadas ainda mais. Mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. A gente faz. Recentemente. Hoje feminino a gente fez um protesto. A gente fez uma caminhada. Sábado, uns 15 dias atrás. Uma caminhada da nossa sede até aquele estágio. E quando chegou aqui a gente colocou mordaços na boca. Simbolizando a opressão que a gente sofre. Dentro da torcida e fora dela. Poderia exemplificar alguma opressão que vocês já sofriram? Mulheres não podem ir para caravanas. Mulheres não podem ocupar carro na torcida. Mulher não pode bater em qualquer instrumento. Mulher não. A gente não tem mulher em nenhuma das baterias. Na minha torcida tem também que toca a bateria. E sobre a história da caravana, sim. A gente que é de torcida pelo zero sabe que às vezes tem jogo que é complicado. E os meninos ficam naquela. A mulher sempre tem a mulher como sexo de traje. A gente percebe os horários. Quando você diz que a pessoa pergunta se você vai para jogo, você vai. E aí você diz que é de torcida pelo zero. Ela já olha todo. Entendeu? Não por ser mulher. Por ser mulher de torcida pelo zero. Porque nós somos estagiados como violentos, marginais. A sociedade vê muito essa questão da violência, entendeu? Na realidade tem muito... Eu não... Foi um mês, um mês e meio atrás. Eu já ouvi alguns comentários. E um me chocou um pouco. Não sei se vamos me entender mal ou não, mas vou falar. Mona, tu vai para onde? Porque assim, eu estou só de sair com os meus filhos. E o único realmente lugar que eu venho é para o jogo. Graças a Deus a nossa agenda está lotada, né? Então tudo bem. E assim, Mona, só te vejo falar de futebol. Só te vejo falar que vai para o estádio. Parece coisa de macho. E aí, ué? Como assim? Só homem que pode ir ao estádio. E eu fiquei indignada com aquilo, entendeu? Porque eu achei de uma amiga. Quer dizer, foi um pensamento de uma mulher. É muito triste. Falando que era coisa de macho ir ao estádio. E eu... Como assim? É o que eu escuto muito na minha família também. Porque eu tenho dois irmãos que torcem vontade de um homem, mas não vão para jogo, entendeu? Eu que sou a doida. Eu que sou a macho da família. 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 De querer estar indo para jogo. Assim, parece macho, pô. Não entendi. Por quê? Porque você que gosta de ir ao futebol, se você não gosta, então quer dizer que se você vai ao forró, você é o quê? A questão de preferir assistir um jogo do que uma novela também. Então, qual pensamento eu não entendia. Eu ia dizer, não, eu estou brincando. Eu digo, não, você não está brincando. Então assim, quer que eu entenda uma coisa. Cada um gosta de uma coisa. Cada um gosta de ele. De uma determinada coisa que você sente prazer. É prazeroso vir ao estádio. Pra mim, né? Assim, eu falo por mim. É prazeroso você ver toda aquela movimentação o dia todo. Você, quem vai para o jogo? Quem não vai? Não, hoje eu estou trabalhando. Hoje eu não sei o quê. Vixe, hoje vão ter tantas pessoas. Não sei o quê. Alguma coisa desse tipo. Ai, não. Hoje o bando não sei quem vai. Entendeu? Você tem toda uma dinâmica durante todo o dia até chegar a hora do jogo. Não é simplesmente cada um sair da sua casa e ir para o jogo, não. Não tem todo. Não é chegar exatamente na hora do jogo. É, tem todo. Não, vamos chegar uma hora antes. Não, vamos encontrar no Bar da Loura. Não, vamos não sei para onde. Vamos não sei o quê. Tem todo um contexto que é algo que não tem como explicar. É a humanidade. É, é, é. A gente vê a reunião de todo mundo em prol de uma coisa. Por prol do seu clube. Porque antes de viver, antes de viver, antes de tudo, a gente está ali para apoiar o nosso clube. Se não fosse o clube, não existiria estação da humanidade. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.